Não nadarão Uma estrela no céu se destacou O caminho certo iluminou O príncipe da paz se achou através da luz E eu pude ver com mais clareza Que a estrela refletia a luz Que emanava de Belém Jesus nasceu É Natal Enfim chegou A salvação Jesus nasceu É Natal Em mim brilhou A luz do céu Tudo se encheu Não é mais cura a luz A natureza É Natal É Natal É Natal É Natal É Natal Não se foi A sombra se dissipou É Natal 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 Amém. 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 Mais uma vez. Amém.